Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou estar ensinando como você vai melhorar a sua taxa de assertividade Eu tenho certeza que depois desse vídeo as suas operações vão ficar muito melhor Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilha Então bora pro vídeo Bom, como a gente pode estar melhorando a nossa taxa de assertividade, seja qual for o mercado Então a gente precisa ter regras, regras bem claras Então de nada adianta a gente ter regras se a gente não segue Então a parte mais difícil é você realmente ser disciplinado, ser chato, ser metódico, ser sistemático Então é de suma importância você exercer essa disciplina De você seguir o seu GR e também seguir aquilo que você está operando Bom, qual que vai ser os nossos gatilhos de entrada? Eu vou estar sempre procurando uma região de um time maior, meu POI, meu ponto de interesse Então onde eu vou estar procurando? Nessa região Um gráfico maior, uma hora, gráfico de duas horas, gráfico de quatro horas Então eu vou esperar uma reação do preço Então eu tenho que ter três coisas Eu tenho que ter um gap, ou seja, uma ineficiência do preço Eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Eu tenho que ter uma região de demanda, oferta E eu preciso que o preço liquide quem está naquela região Porque a gente sabe que o mercado ele sempre está procurando liquidez Os stops na sardinhada do varejo, tá? Bom, sabendo disso, a gente consegue abrir uma ordem e trabalhar a favor do flow A favor da tendência, tá bom? Então vamos lá Quando eu estou trabalhando dentro de uma narrativa de alta, né? A gente sabe que os fundos eles são protegidos e os topos eles são levados, né? Então numa tendência de alta a gente procura comprar em fundos, né? Até porque os topos eles são fracos e eles tendem a serem levados, né? Então eu tenho quebras de estrutura Então quando eu estou nesse flow eu procuro ali trabalhar em regiões de demanda Em um tempo gráfico ali que o preço ele possa vir mitigar essa zona, né? Para continuar a sua tendência Então eu sempre vou estar procurando essas mitigações, né? E um time maior, ok? Só que eu preciso que o preço ele me deixe ali uma confirmação, né? Um choque, né? Num tempo gráfico menor Sempre da macro tendência para a micro tendência Calma lá, que a gente já vai chegar nos gatilhos de entrada Então a regra principal é a gente ter esses três itens, né? Embalhas, liquidez e ordem bloco Caso você não saiba o que isso significa Tenho um vídeo explicando aqui Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, né? Sobre esses três conceitos do Smart Money E caso você queira se aprofundar mais os seus conhecimentos, né? Entender como realmente operar com Smart Trader, né? Tem um curso completar que está a menos de 20 reais por mês Onde tem muitos bônus Tem grupos de alunos no qual a gente debate todos os dias Pontos de entrada, né? As marcações, regiões ideais para a gente estar operando E isso equivale para qualquer mercado Então caso você tenha interesse de aprofundar os seus conhecimentos Você vai deixar aqui na descrição do vídeo Bom, vamos lá Vamos entender aqui onde vai ser as nossas regras, tá? Bom, a gente está trabalhando aqui em um flow de alta, né? O preço está trabalhando topos e fundos ascendentes, né? E os topos estão sendo levados E os fundos estão sendo protegidos, ok? Só que o preço A gente sempre quer comprar algo descontado, tá? Algo barato, ok? Bom, a gente percebe aqui para trás Que o preço está rompendo estrutura E ele está deixando gaps, né? Você percebe que você tem uma ineficiência Do preço nessa região Que o preço pode vir fechar Então aqui você já tem uma regra Aqui você tem uma regra Caso o preço ele chegue nessa região Aqui você tem outra regra Que aqui é uma liquidez Tá, percebe? Você tem... Tem até um vídeo explicando sobre isso Econ High e Econ Low, né? Econ High e Econ Low Ou seja, fundos iguais E topos iguais É liquidez para o mercado Fundos duplos, topos duplos Acaba servindo como um imã, né? É como onde tem mais lotes Onde tem mais contratos E muitas vezes o preço acaba indo nessas direções No qual eles muitas vezes são fracos, né? E onde está o stop da galera E o mercado sabendo disso Acaba buscando essa liquidez, né? Porque quem está comprar Está com stop nessas regiões Até que uma hora o preço ele vem liquidar Então a gente já tem duas coisas aqui, tá? O preço ele estava trabalhando um flow de alta M15 virou para baixo Então começou um pullback referente a essa estrutura Aí seria uma aula Que eu tenho que... Estou devendo essa aula sobre estrutura Que eu vou gravar para vocês durante essa semana, tá? Eu estou trabalhando dentro desse flow, tá? Estou trabalhando dentro desse fundo E dentro desse topo, tá? Então, se eu quero comprar algo barato Quero comprar algo abaixo de 50% Então aqui eu já tenho duas regras, tá? Então o que a gente procura aqui? A gente procura uma região de demanda Ou seja Como que eu sei se uma demanda é válida, né? Como que eu sei se essa ordem block Ela é realmente válida? A gente tem que se questionar e se perguntar Se esse cara foi capaz de quebrar a estrutura, tá? Foi capaz de quebrar o topo E ele foi E ele cumpriu com a missão Com o objetivo dele Que é romper topo Que ele rompeu esse cara aqui Então ele acaba se tornando válido Nessa região de demanda Tá bom? Então a gente já tem três coisas aqui Mas só que o preço ele ainda não estopou Quando o mercado ele vem nessa região Ele tem que estopar esses caras aqui Estopar esses fundos aqui, né? Estopar esses caras aqui, tá? E o preço vai lá Violina essa região Aí sim eu já tenho a confirmação Porque o mercado pegou a liquidez Então onde acaba sendo o meu objetivo? Nesse cara Porque esse cara, esse topo Ele acaba se tornando fraco Porque ele não cumpriu com o objetivo E o papel dele E quando o M1, o M5 vira pra cima Vira comprador Opa, aí sim Eu já tenho o trade montado Porque o mercado já tirou Quem tava aqui da jogada Quem tava comprado Beleza Aí me permite comprar Com o objetivo Lá na liquidez Praticamente um trade De um pra três Um pra quatro E esse é o mais importante O risco retorno Entende? De alguma forma aqui Posso dar diversos exemplos, né? Se eu analiso o BTC O flow ele é de alta O preço tá rompendo estrutura Eu tenho uma região de demanda Eu tenho o último candle de baixa Tá? O último candle de baixa Antes de um movimento de alta Tá? E esse cara quebrou estrutura Você tem embalha-se para trás Você tem um sweep Tem uma aula sobre sweep No smart money Aqui que eu expliquei Um mini curso completo aqui Né? Um básico Caso você queira se aprofundar Como eu disse Tá aqui na descrição do vídeo Smart trade E você tem três coisas, né? Embalha-se Liquidez E a demanda Tá? E olha só Se você Eu estou trabalhando Dentro dessa narrativa Dentro desse fundo Que gerou esse topo E iniciou o movimento De pullback Tá? Onde é meu objetivo? Buscar liquidez Lá em cima Olha só Praticamente Um trade Um pra quatro Um pra cinco Ou até mais Tá? O preço pode Continuar dando Nas suas pernadas Então assim A gente consegue melhorar A nossa taxa de assertividade Com essas três Regras Embalha-se Liquidez O sweep Tá? E uma região de demanda Tá? Porque Quando você tem um desequilíbrio Né? Você percebe que aqui Você tem uma ineficiência Né? Um vácuo do preço O mercado vem Ele fechou 50% Mas Não fechou por completo Né? Ele fez o sweep Né? Você tinha liquidez aqui Nessa região Você percebe Ou seja O mercado só vem Tirar esses caras Aqui Quem tá comprado Tá com stop nessa região Aqui Nesses fundos Né? Realmente induzindo LTA Aqui E tudo mais Um mercado vem Tira Estopou Aí Te permite Né? Se é só esperar Ali Em M3 Virar comprador Né? Competou Opa Armochoc Tá? Armochoc Ou seja Mudou o caráter O caráter Né? Antigamente O flow aqui Ele era de baixa Tá? Topos e fundo descendente Porém No entanto Da via O preço acabou Mudando o caráter Agora quem tá no controle Aos compradores O preço vem mitigar Essa região de demanda E continua O flow de alta Com o objetivo De buscar Essa liquidez Lá em cima Porque esse cara Porque esse cara Teoricamente Ele é fraco Porque ele não cumpre Com o objetivo dele Que é romper fundo Logo ele acaba Se tornando O nosso objetivo Simples E objetivo Ok? Um trade totalmente Racional Né? Então a gente espera Mitigar uma região de demanda Ou um gap Que tenha pra trás Com o objetivo Na liquidez Tá bom? Essas análises Mandei No canal Telegram Então se você não tá Entra lá Se você gostou desse conteúdo Né? Se inscreva Curta Compartilha Comenta É nóis Opera com Opera Bank Dinheiro é consequência E até o próximo vídeo